E aí, tropa, tranquilo? Hoje, neste lindo e belo vídeo, eu vim trazer pra vocês o meu Rude, que vocês estavam pedindo tanto, depois da partida lá que eu dei boia do desafio Play Rádio, vocês falaram, traz o Rude, traz a Sense, então aqui está, pô. Vou trazer o meu Rude e a minha Sense pra vocês, e é isso. E outra, queria pedir pra vocês, pra quem não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, arroba Chavesca, pra vocês me dar mais ideias de vídeo, pra vocês conversarem comigo, pra vocês me acompanharem, jogar sala, jogar etc, entendeu? Vou estar sempre de olho por lá, nas mensagens, então, quem puder fazer esse favor aí, segue lá, arroba Chavesca, e fica de olho. E é nóis, tamo junto, bora pro vídeo. Então, tropa, olha o que eu vim trazer pra vocês hoje, o meu Rude. Eu vou mostrar tudo, mano, vou mostrar tudo aqui, ó. No básico, né, que é a configuração básica, eu jogo aqui... Não, peraí, eu vou falar pra vocês tudo de uma vez, ó. Tropa, pra quem pergunta qual celular que eu jogo atualmente, eu tô jogando no S20, Galaxy S20. E a minha DPI tá 470. Atualmente minha DPI tá 470, Galaxy S20, e essa daqui é a minha configuração do jogo. Ó, tropa, o gráfico eu deixo tudo no máximo, exceto a alta resolução, porque eu não curti. Aqui pra baixo tá tudo normal, sensibilidade. Minha sensibilidade do jogo, tropa, é basicamente padrão de quase todo mundo atualmente, e a maioria das pessoas que eu conheço, é tudo no 100. Geral, Red Dot, mira 2, mira 4, tudo no 100, exceto a W. Alp eu deixo no 50, tropa. Pode pá, então, bora lá. Controles, o que eu mexo no controle? Eu não mexi em nada disso aqui, tá ligado? Tropa bem padrão, exceto nisso aqui, ó, que vocês têm que ficar de olho, porque muita gente me pergunta, ah, como que eu jogo tão bem de Alp, porque isso aqui, se eu tenho alguma dica. Primeira dica pra quem é mobile... Mobile? Que fala mobile? Eu não sei. Enfim, primeira dica é não deixe no normal aqui, ó, mirando com a WN, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, mirando com a WN. Não deixe no normal, vocês colocam, pressionem, atirar para mirar. E é isso. Pressionou, deixou tudo certinho, já era. Fapo. Aqui o resto eu deixo padrão, tropa, do jeitinho que veio, do jeitinho que tá, tá ligado? É, coleta automática eu deixo padrão, som de jogo, esse daí é o meu som de jogo, o outro aqui eu deixo padrão também. E bora pro HUD. O HUD, tropa, é o seguinte. Olha aí pra vocês aí, o meu HUD é simples. É, muito simples, não tem jeito. É, eu não mudei muita coisa, se vocês podem ver. Eu acho que eu redei um pouco a mochila, tá ligado? Que a mochila é mais pra baixo, coloquei o nome mais ali pro canto e tal. O kit é um pouquinho arredado, correr, pá e pum, tá vendo aí, tropa. Mas aqui é dois dedos, HUD de dois dedos. É, o de agachar aqui embaixo eu deixo um pouco maior. O de pular também. E, basicamente, esse aqui é o meu HUD, mano. E é uma dica que, ah, mas o que tem de diferente no seu HUD? Geralmente, o que eu posso literalmente falar, o que tem de diferente no HUD é esse aqui, ó. Vou aumentar a transparência pra você ver. Tropa, esse bagulho da arma aqui em cima eu deixo um pouco maior que o normal pra mim conseguir trocar de arma rápida, entendeu? Porque aquele bagulho de troca de arma rápida não funcionou muito bem pra mim. Porque, às vezes, eu tava de alpe, jogava o gelo. Aí, na hora que eu ia voltar pra alpe, apertava de novo e voltava pro gelo ao invés de trocar de arma, entendeu? Então, eu meio que bugava. Então, eu basicamente... Eu basicamente coloquei desse jeito aqui. Então, tropa, tenta aí se você quer jogar de alpe, tenta desse jeito aqui. Que vocês vão ver, vai ser GG. Vai dar muito certo. Atirou, trocou de arma. Atirou, trocou de arma. Rapidinho, mas... Nem o clique direito. E, tropa, ó... Aqui, mira fica quase perto das duas mochilas ali do meio, tá vendo? Do loot. Deixa o meu rude todo é transparente, tropinha. Todinha transparente, tá vendo? Tudo transparente, exceto o gelo, vida e... Negócio de marcar. Se eu não me engano, é só isso. Kit, às vezes, eu tô deixando transparente, tropa. Mas o resto é tudo isso aqui, ó. Ó, zero, tá ligado? Transparente, transparente. E é isso, tropa. Tudo transparente pra ficar naquele pique. Então, tropinha. Este, como vocês podem ver, este aqui é o meu root. É, não tem segredo. Entendeu? Não tem segredo. Esse aqui é o meu root. Meu padrão. O resto é tudo padrão, root e tal. Mira WM aqui. Vocês têm que ficar de olho. E o resto é padrão, tropinha. Mas é que eu vou deixar uma gameplay aqui pra vocês. Enquanto isso, eu vou... Enquanto eu deixo uma gameplay, eu vou conversando com vocês. E dando algumas dicas também, pra ver se ajuda, tá ligado? Então, bora lá. Com o CS. Com o CS, tropa. O que vocês acham? Com o CS aqui, ó. Ranqueado. Beleza? Então, tropa. Tranquilo? Gostaria de falar pra vocês que eu preferi trazer aqui no modo treinamento pra me explicar melhor o que eu quero dizer. Então, aqui no modo treinamento, vou pegar duas alpes. Entendeu? Eu vou explicar sobre o que eu falei das duas alpes aqui. Tá ligado? Quem curte jogar de duas alpes? Eu curto muito jogar de duas alpes. E... Sobre o que eu falei é o seguinte, tropa. Por que que eu deixo o rude aqui, ó? Aqui em cima maior. E não o de troca de arma rápido. Por quê? Porque aqui, eu acho que eu tenho uma estabilidade mais rápida do que aquilo. Tem gente que prefere aquilo. E quem prefere, tranquilo. Mas, enfim. Quem não prefere, eu vou ensinar pra vocês. Ó, se você é ruim de alpe, mano. Mas quer aprender... Chega aqui nesse modo aqui, ó. Tá vendo? Na tela que você cai, pega duas alpes e começa a fazer isso aqui. Tá vendo? Ó. Vai errar de um mês, tropa. É, é normal. Parece uma metralhadora, tá vendo? Não tem ele, ó. E assim vai, ó. É... É normal engatilhar. Mas também você não vai matar um cara que esses pin tem duas mil balas, tá ligado? Ó. Só duas. Mas é tudo treino, tropa. Tudo treino. Ó. Tô aqui pra mostrar a sensibilidade ruim pra vocês. Tá vendo? Arrasta um pouco pra cima. Arrasta pra onde que o cara tá. Vai indo, tropa. Arrastou, tá ligado? E nunca fica parado, tropa. Primeira dica aí pra quem é alpe, mano. Ou pra quem tá prendendo, né? Nunca fica assim, ó. Ó. Tá ligado? Nunca, tropa. Nunca, nunca, nunca. Porque se você tá assim, ó. No meio do aberto. Qualquer lugar que você esteja. Mesmo se você... Se você ficar isso aqui, ó. Galera. O cara tá lá. Ele vai te dar um bugadão. Vai te dar um capa, tá ligado? E acabou. Tu cai e morre. Então, tropinha aqui, ó. Dedinho analógico. Beleza? Ó. Gira antes do cara pra... O cara passou. É, se você trocar o troco, ele vai continuar girando ali, ó. Não para. Não para. Para você não ter queijo, tá? O cara não te... Ó. É isso, tropa. É isso. Não tem erro. Treino esse daqui e depois vocês me falam. Beleza? O que é que você achou desse novo treino de alpe? E eu vou aproveitar aqui. Vou mostrar pra vocês também, ó. Sem as alpes. Uma alpe só. Uma alpe. De uma alpe. Uma arma de gente. Vamos supor que você tá num arranque lá normal. Entendeu? O cara tá lá. O cara tá passando. O cara tá passando. Esse aqui, ó. Um alpe. Tropa. MP. Na hora que você pegou o MP, já volta pra alpe. Entendeu? Topa. E é isso. Eu também não preciso dessa velocidade, mano. O cara passou, atirou. Tá ligado, tropa? Passou, atirou. Entendeu? É isso, tropa. Você já vai derrubar ele na hora. Dois tiros, você já derrubou o cara. Se não derrubar, tropa. Primeira coisa. Não derrubou o cara, sabe o que você faz? Esse aqui é o gelo do cara. Você faz esse aqui, ó. Não, entendeu? Acho que quatro tiros, já derruba. Você carregou, derrubou o cara. Então, não tem jeito. A gente vai jogando solo. Se você não tem o seu amigo, né? A rádio do outro, seu amigo vai finalizar o cara. Porque quem é alpe não pode ser doista. Entendeu, tropa? Então, vou pegar aqui uma outra arma. Pra mostrar vocês a sensibilidade, mano. Vou vir aqui, ó. XM8 mesmo. É uma arma que a gente joga em partida normal. Deserte. Cadê? Desertezinha. Fechou. Equipar aqui, ó. Vou colocar três, pá. É isso, tropa. É isso. Acho que já... Equipei tudo. Vou nem pegar kit. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que tá. Onde eu morro? Ó. Não, como que eu não tenho... Troca aí, ó. Só falta pra ver. A sensibilidade é tranquila. Entendeu? Ó, capa. Capa. Já era. Entendeu? Capa. 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 Pera, passo na frente é capa. Não, não. Aqui, ó. Quero ver alguém de mim. É um parador. Não fica parado, tropa. Se ficar parado, já era. Não tem jeito. Não faz nenhum bagulho desse. Em ranqueado, em camp. Senão, vocês vão levar teco. Se os caras perder, já era. Entendeu? Ó, sensibilidadezinha aqui, ó. Vamos ver o que faz um zizinho ali. Eita, cara, bugador safado. Mas, enfim... Mas, enfim... Vou... Ai, não tem. Não dá. O cara nem vê. De novo, gente, ó. Três capas. Já era. E é isso, tropinha. Essa é a minha visibilidade. Esse aqui é o meu vídeo. Se você quiser testar pra ver se vocês conseguem. Tem gente que prefere root de três, quatro, cinco dedos. Eu já tentei de quatro dedos, mas eu não me adaptei muito bem por ser alpe. Eu acho que isso tem alguma... Acho que isso nem tem alguma coisa a ver, tropa. Mas, gente, eu acho que desse jeito aí é melhor pra mim, entendeu? Trocar de arma rápido que aquele cara ali, tá vendo? Tá miradão e esquece de movimentar. Tá ligado? Tropa, agora uma coisa que eu falo pra vocês, mano. É o seguinte. O meu gelo ainda não tá bonitinho. O meu gelo agachando, entendeu? Por quê? Porque eu tava treinando emulador. Então eu perdi um pouco o jeito aqui de... De rude, essas coisas. Mas eu vou... Agora eu falei com vocês. Eu tô voltando a treinar aqui com calma. Ó, só capa. Só capa. E eu tô tentando treinar aqui com calma de novo. E... Reaprender, né? Eu diria. Então o meu gelo não tá o dos melhores mesmo. Eu li em pé. Mas outra dica pra vocês, mano. Nunca se preocupe só em fazer bonito, tá ligado? Porque jogar bem é além disso também, tá ligado? Porque se você tá em um camp, tropa. Se você é um jogador competitivo, você sabe muito bem que... Como é que eu posso explicar? Você sabe muito bem que... Mano, gelo agachando e capa é só uma questão de... Tipo assim, né? É só uma questão, velho. Se você sair, saiu, tropa. Se não sair, não saiu. E... Às vezes... Muitas das vezes não é muito importante, tá ligado? O que é importante é você ter uma boa rotação, boa movimentação. Não se preocupar muito com isso, tá ligado? Meu gelo tá bem lento, tropinha. Tá bem lento. Mas enfim, é... Se vocês quiserem, comentem embaixo que eu vou fazer um outro vídeo. Jogando uma partida, ensinando umas rotações, não... O tempo certo de ruxar. Do que realmente importa em uma partida. Se vocês realmente quiserem, comentem embaixo. E eu não vou falar muito sobre isso nesse vídeo. Porque se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo literalmente só pra isso. Agora que vocês já sabem tudo, mas tudo mais. E quem testar lá embaixo, comenta. O que achou. Beleza, tropa? Tamo junto. Então, aqui tá o finalzinho do vídeo. E tamo junto, é nóis. Valeu. Valeu. Valeu.